Olha a criatividade de um quarta-feira lá de Espinosa, no norte de Minas. Olha o Meivorte. Ele tava andando por uma rua, tranquilamente, com um aparelho de som na mão. Deve gostar de ouvir notícias, musiquinha. Só que não. A polícia parou ele e ele até tentou enganar os PMs. Ele disse que tava levando o aparelho pra consertar, mas acabou falando a verdade. Sabe o que ele tinha dentro? Sabe o que ele tinha dentro do aparelho dele de som? Sabe o que ele tinha? Maconha. E não era pouca, não. Tinha dois tabletes e uma balança. Fernando Henrique Cordeiro Barbosa, de 25 anos, que já é conhecido nos meios policiais, foi preso por tráfico de drogas. Olha lá. Olha lá. Palmas para a polícia lá de Espinosa. Olha lá. Quando eu falo palmas, bate palmas, é porque eu não tô escutando as palmas, não. Porque ele tá louco. Eu peço palmas e não escuto nada aqui. Bate palmas todo mundo aí que tá em casa. Olha lá. O cara foi preso. Ô, Fernando Henrique. Tá com a caixinha de som, né? Aí andando. Só que dentro da caixinha de som, devia ter os aparelhinhos. Tudo tinha maconha. Tá com a caixinha.